Mas aquele que é o Chifo é fiel, aleluia, aleluia, aleluia Sei que estás aqui, Senhor Podes perceber quem sou Pode ver se há em mim Não vê na minha dor A minha oferta eu Ofereço a Ti, Deus, Senhor Pra reconhecer que nada eu tenho Quero te adorar Ainda que a figueira não floresça Quero te alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar E a vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Sabe por quê? Porque ele é fiel Pois Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Ele é Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Ele é fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel E aí eu tô aqui Eu não mereço Permaneces assim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Aleluia Este tem uma coisa que Ele é fiel Ele é fiel, aleluia A minha oferta eu Ofereço a Ti Deus meu Pra reconhecer Que nada eu tenho Tudo é dEle Você é dEle A minha casa é dEle Oh, amada de comarai Quero te adorar Ainda que a figueira não floresça Eu quero te alegrar Mesmo se o dinheiro me soltar Ela vem, ela vem A vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Porque Ele é aleluia Pois Tu és fiel, Senhor Fiel, fiel Ele é Tu és fiel Ele é fiel Só Ele é fiel Só Ele é fiel Aleluia 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 Tu és fiel, Senhor Eu sei Eu sei Eu sei Que Ele é Olha só E ainda aqui Nós não merecemos Mas Ele permanece assim Ele é fiel Fiel, Senhor Meu Deus Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel Meu Deus Fiel 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 Ele é fiel Eu sei Que Ele é A minha casa sabe O meu marido sabe A minha família sabe O meu caro sabe Os meus vizinhos sabem Meu porta-roupa sabe Que Ele é Eu sei Que Ele é Eu sei Que Ele é Esta igreja sabe Este conjunto Sabe Que Ele é Ai, Ele é fiel Ai, é fiel Pra você Que não vale a pena E é o Teu sim Ei, quem sabe lá A conta está estourada A tua empresa Tá valida Ei, o teu ministério Ninguém mais vê Não quer ver tu louvar Não quer ver tu pregar Não quero dizer Quem te chamou Foi o Senhor Ele é fiel Ele é fiel Pra te levantar Porque foi Ele Que morreu naquela cruz Por ti Ele é fiel Aleluia 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 que Ele é fiel, fiel a mim, aleluia, Ele é Deus, aleluia.